Para te ver campeão, para te ver campeão Fala, vascaíno! Fala, vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas e o seguinte, mais um vídeo num dia agitadíssimo no Clube de Regatas aí, Vasco da Gama, onde a gente vai dar ênfase aí, algumas notícias aí, que inclusive estão circulando mundo afora. A gente vai falar bastante aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e Bangu. Hoje o Maurício Barbieri concedeu uma entrevista muito importante aí na ESPN. A gente vai falar sobre a questão também de reforços e o seguinte, meus amigos, a gente vai repercutir mais essa situação aí do fundo árabe, porque a gente tem novidades para atualizar o torcedor do Vasco com fonte, sem maquiagem, sem sacanagem, para que a gente possa aí levar conhecimento até você. Bom, peço você para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora ir para mais um vídeo aqui no canal do Laureano. O seguinte, o Vasco tem um compromisso muito importante aí, frente à equipe do Bangu, todos os ingressos foram vendidos para esta partida. O Barbieri, inclusive, aí deu uma declaração, concedeu uma entrevista à ESPN e abre aspas para ele, Nos três clássicos a gente fez um bom jogo. Acho que é cedo para dizer que a gente está no mesmo nível dos rivais. O importante é que conseguimos competir em pouco tempo. Hoje o Vasco tem uma equipe bastante competitiva, fecha aspas aí, para o nosso treinador que está fazendo um trabalho de excelência. Hoje surgiu aí alguns burburinhos que o Vasco poderia poupar o time aí, alguns atletas. Isso é muito pouco provável porque o Vasco da Gama joga aí contra a equipe do Bangu buscando a vitória. O Vasco está aí na terceira colocação. O Vasco está com 20 pontos, um ponto apenas aí à frente de Volta Redonda e de Botafogo. Então não pode dar mole nenhum. O Vasco não pode nem pensar em empatar. Então é força máxima. A única novidade que a gente vai ter no time é o Capasso. O Capasso chega aí para ser titulado o Vasco da Gama, até porque o Miranda vai ficar fora de combate. Inclusive a gente tem grande proponderância aí para a gente ter o Robson Bambu lá no banco de reservas e também o Oreliano finalmente já sendo relacionado. Bem, sobre a situação aqui envolvendo a situação aí de reforços, tá? O Vasco da Gama aí vai ter mais 22 milhões para poder contratar até abril. A folha do Vasco da Gama abriu ali um leque de 2 milhões e meio para contratar reforços e o Vasco vai buscar mais quatro reforços aí até a chegada do Campeonato Brasileiro. O Vasco busca aí um zagueiro. O Vasco conversa aí com o zagueiro colombiano, né? O Mantinha, jogador aí do Independiente Santa Fé, que o Vasco vê aí como uma joia. Chegaria para ser titular dos gigantes da colina. O Vasco tem negociações aí em aberto para chegar no mês de maio aí o Cuejá. Poxa, Laureano, mas a gente tem muito volante. Mas o Angley vai servir a seleção brasileira e também o Angley vai ficar no Vasco da Gama a princípio até o meio do ano. O Vasco conversa aí com o Meia também, para ser aquela cereja do bolo. Notícia muito forte que eu falei hoje na parte da manhã envolvendo o jogador Acosta, lá do Cicinate, certo? Informação que a gente deu em primeira mão. O jogador que está com o contrato terminando aí no mês de junho. O Vasco tenta a liberação deste atleta aí. E o atacante lá, o Ritegui. O Vasco tem muito interesse nesse atleta lá do Tigre, certo? Então são reforços que o Vasco está trazendo para ser titular. O Vasco não pensa mais em jogador para poder compor o elenco. Grana, margem vai ter para isso aí. Por quê? São 22 milhões a mais, eu repito, só para abril. E agora, uma folha de 10 milhões de reais. A nossa folha hoje é de 7,5. Vai ter mais 2,5 milhões aí para poder preencher essa lacuna. Bom, agora sobre essa situação do fundo árabe. A gente trouxe em primeira mão, hoje na parte da manhã, o interesse aí do dono do Newcastle, o Mohamed Bin Salman, no Vasco da Gama. E tem um monte de gente besta que torce contra a instituição, que torce contra o clube aí, cara. E é o seguinte, cara. Evidentemente que é uma boa para o Vasco. O Vasco já foi vendido mesmo, certo? A gente não sabe ao certo até onde que vai aí o potencial da 777 Partners. E você ter um cara aí que é trilionário comprando parte aí da SAF, do Vasco da Gama, se tornando sócio aí da 7777 Partners, seria uma coisa de excelência, cara. Você ter dois potentes investidores aí no mercado, certo? E o seguinte, inclusive a gente vai colocar aqui o artigo original, tá? Porque isso aqui, gente, não é especulação. Isso aqui saiu no The Athletic, lá da Inglaterra, tá? Um site de bastante renome, lá na Inglaterra. Inclusive, tá? Eu tinha separado aqui o parágrafo, o qual é dito aqui sobre a situação da 777 Partners. E eu vou trazer tudo aqui para vocês, tá, meus amigos? Traduzido na parte da noite com relação a essa situação. Então tá aqui, ó. Isso aqui é a parte aqui, ó, que eles falam, né, das 777 Partners, né? E cita, inclusive, né, o brasileiro, o Vasco da Gama, certo? Então, cara, porra, vamos torcer a favor do Vasco. Não existe mais essa situação de SAF, não SAF não. Já foi vendido, gente. Babaquice do caralho. Tem gente aí que, porra, que tá torcendo pro Flamengo, sei lá, pra quem que tá torcendo. E, porra, e não vê que, porra, pode melhorar as coisas. O Vasco pode ter um potencial enorme. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, tá? Da atualização que a gente tem, por quê? Quem procurou foi o fundo árabe que procurou a 777 Partners pra poder fazer essa sociedade. Foi o fundo árabe que procurou. Perfeito? Então, é o seguinte, eu acho que, eu tô torcendo aí, sinceramente, pra ter 777 Partners, né, vendo aí 30, 40% dessa situação pra um cara que tem um potencial, porra, extraordinário, porra, de investimento igual o Príncipe Saudita, cara. O Vasco ia ficar muito bem na fita. E a gente até coloca aqui pra vocês também essa situação, tá? É importante a gente colocar aqui, cara, as pessoas torcem contra, parceiro. Ó, fundo bilionário árabe quer sociedade com a 777 para gerir o Vasco, entendeu? É uma afirmação que eu não tô inventando. Está aí na internet repercutindo aí o mundo todo aí. Saiu primeiro lá na Inglaterra. Essa notícia não vem de jornalista aqui do Brasil. E vamos torcer, cara, pra que dê certo, certo? A briga que a gente tinha era porque o Vasco não fosse vendido. Já que foi, se tiver um potencial de investimento extraordinário, como tem aí o Príncipe Saudita, excelente, entendeu? Eu penso dessa forma aí. Então, gente, a gente traz as notícias aqui. Torce pra que tudo dê certo aí. Valeu? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Tamo junto aí, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.